Culpa é um sentimento que vamos sentir em alguma fase da vida. Algumas passam rápido, outras demoram anos para serem superadas. A culpa geralmente aparece dentro de uma relação que desenvolvemos com alguém que amamos muito. E hoje vamos conhecer a história de uma filha que durante muitos anos carregou uma culpa em relação à mãe. A gente tinha uma relação muito próxima. Eu saí de casa com 20 anos, mas fiquei um ano e meio só, morando aqui em Jacarei mesmo, mas um pouco mais distante da casa dela. Mas logo eu voltei para o mesmo bairro e a gente se via todos os dias, literalmente todos os dias. E os nossos domingos eram juntas, porque o meu marido sempre trabalhou dia de domingo e o meu pai também sempre trabalhou dia de domingo. Então eu acordava e já ia para a casa dela, com a Gabi pequenininha, desde pequenininha, né? Eu já ia para a casa dela e ali a gente tomava café, a gente preparava o almoço, descansava à tarde, aí fazia alguma coisa para o café da tarde. Eu só saía de lá depois que eu jantava. Sempre foi assim. A relação das duas era tão próxima que elas fizeram uma viagem apenas de mãe e filha. E esse momento estreitou ainda mais os laços das duas. Nós fomos para a Angra, nós ficamos três dias, só eu e ela, no mesmo quarto, fazendo tudo junto, né? Desde o café da manhã até a hora de dormir. Foi o momento que a gente ficou mais juntas. Há muita coisa que a gente conversou que a gente não conversaria, talvez, dentro de casa, né? E a gente fez vários passeios juntas, as refeições. Então foi tudo muito diferente do que a gente estava acostumado ali com a rotina do dia a dia, né? Porque daí eu não tinha minha filha ali comigo, né? E meu pai, meus irmãos, eram só mais duas. Foi o momento só mãe e filha mesmo. Tudo ia bem na relação, mas algo inesperado aconteceu e as coisas mudaram de direção. A minha mãe, ela teve uma morte muito, assim, foi rápida. Um diagnóstico errado, né? Um erro médico. Ela começou a se sentir mal numa terça-feira. E na ocasião a gente estava com um surto de dengue, muito parecido com o que a gente viveu esse ano. E o primeiro diagnóstico que ela teve, o único diagnóstico que ela teve, foi de dengue. E a gente, foram terça, quarta, que todos os dias a gente foi ao médico. A gente ia ao médico duas vezes. Ela ia, colhia o sangue, né? Pra esperar ali resultado de plaqueta, essas coisas. E a gente retornava à tarde pra ver esse resultado. E foi de terça a domingo, né? E no domingo ela veio falecer. E eu fiquei com ela todos esses dias. Eu ficava até o momento que meu pai chegava do trabalho. E depois, no domingo, quando a gente recebeu a notícia do falecimento, umas 5h10, 5h15, mais ou menos, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha vivido com ela nesses dias. E foi onde a culpa veio, assim, porque o que eu não prestei atenção? E se ontem eu tivesse levado ela no hospital, sabe? Se ontem, na hora que eu vi que ela não estava tão bem, eu tivesse corrido com ela? Foi aí que a culpa começou a vir. Porque eu sempre achei, desde o que aconteceu, que eu podia ter feito mais. Que eu teria que ter prestado mais atenção, sabe? Embora o diagnóstico dela foi dado por 7 médicos diferentes. Então, eu queria... Eu achava que eu poderia ter feito muito mais. Que no sábado, por exemplo, se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção na respiração dela e tivesse levado ela para o hospital, eu acho, na minha cabeça, eu acho que ela poderia estar viva. A mãe de Jaqueline havia recebido o diagnóstico de dengue por 7 médicos diferentes. Porém, um mês depois, Jaqueline descobriu que, na verdade, sua mãe havia falecido devido à leptospirose. E, ao invés do sentimento de culpa melhorar, ele piorou, afetando não apenas a Jaqueline, mas também as pessoas ao seu redor. Então, esse sentimento de culpa, principalmente depois que a gente teve o diagnóstico verdadeiro, né? Da situação, me levou para uma depressão muito profunda. Uma depressão, assim... Eu acho que eu cheguei no mais fundo de um poço. Foi porque eu não aceitava, né? Eu não aceitava que eu não conseguia ajudar. Eu não aceitava que eu não tinha prestado atenção. Eu não aceitava que eu não percebi que a respiração dela estava diferente naquele sábado à noite, que foi o último sábado dela. E isso me fez chegar realmente no fundo do poço. A minha depressão, ela foi muito profunda. Eu tive dois episódios de tentativa de suicídio depois disso. Eu acho que, nesse momento, eu fiquei muito presa à culpa, muito presa a tudo que aconteceu. E eu acabei não prestando atenção ao meu redor. E a Gabriele também estava em depressão. E eu não consegui perceber. E aí eu me senti mais culpada. Porque a Gabriele sempre foi uma boa aluna, né? Uma aluna ali na média, a gente pode dizer. Mas que nunca deu trabalho na escola. E nas últimas reuniões sempre vinha aquela reclamação. Uma reclamação que não era normal. Foi quando eu fui tentar conversar com ela, né? E aí eu fui descobrir que a minha filha também estava em depressão. E foi onde ela também precisou de uma ajuda profissional. Ela também precisou passar por um psiquiatra. Ela também precisou de cuidados. Aí eu tive duas culpas. A culpa do que aconteceu com a minha mãe. E a culpa maior ainda de não estar prestando atenção na minha filha. Naquele momento eu estava prestando mais atenção em mim. E não ver que a minha filha estava do meu lado, sofrendo tanto quanto eu. Após períodos difíceis e desafiadores, Jaqueline está bem melhor. Hoje ela desfruta de uma relação linda com a filha. E busca forças em Deus para continuar seguindo em frente. O que eu entendi é que eu preciso trabalhar essa minha ansiedade, essa minha depressão. Então hoje o exercício físico para mim é fundamental. Minha rotina de exercício de pelo menos uma hora e meia, seis dias da semana. E muita comunhão com Deus mesmo. Eu acho que eu tive que abrir meu coração para Ele e deixar Ele falar o meu coração. Eu vou viver com esse sentimento, mas Ele já não é tão intenso quanto lá atrás. Quando eu achava que realmente eu tinha que ter feito alguma coisa. Hoje não. E hoje Ele já não é um sentimento que vem na minha mente ou vem todos os dias mais. É uma vez ou outra que eu acabo me pegando lembrando dessa história. Mas antes não. Antes era uma coisa que era diária, né? Praticamente 24 horas do meu dia eu só pensava nisso. Hoje não. Hoje é uma coisa mais tranquila. Hoje é uma coisa mais que acontecer. Hoje é um dia.